Se for muito em te dizer A gente combina mais do que imaginar Não adianta correr A dificuldade já não tem saída E o pessoal em você nunca me põe E tento te esquecer, mas não dá os alegres O meu destino é ficar com essa animada Pra eu parar de sofrer no madrugar E vou ter que te mimar pra ser feliz Pensando bem, a ideia não é tão ruim Sinceramente, é tudo o que eu sempre fiz O meu destino é ficar com essa animada Pra eu parar de sofrer no madrugar E vou ter que te mimar pra ser feliz Pensando bem, a ideia não é tão ruim Sinceramente, é tudo o que eu sempre fiz